Nacional TV, esse lugar é muito bom de vir, de bater papo com os amigos, de comprar, de vender, de trocar. Olha, é passagem obrigatória, pelo menos vou dizer toda semana, senão você vai ficar, como é que fala, fanático. Não, mas cada 15 dias, uma vez por mês, eu tenho certeza que você vai sair daqui com um monte de dinheirinho no bolso, fazendo bons negócios. Olha, isso aí tudo é usado, você sabia? Tudo isso que você está vendo é usado. Mostra aqui embaixo, Flecha, esse equipamento é usado, né Gabriel? É impressionante. Como é que você disse que isso é usado? Na maior parte dos produtos Nacional TV, você tem dificuldade de saber o que é novo e o que é usado. Tem que perguntar para o vendedor, escuta, é novo ou é usado? Só sabe que é usado porque o preço é bem diferenciado. Eu tenho que perguntar, porque eu não sei, a gente estava conversando aqui, a diferença pode variar de 40, 50, um pouco mais, um pouco menos, entre um equipamento novo. E você está vendo, não tem o tirar nem pôr, gente, é tudo revisado, com garantia, é impecável. Além de ter toda a linha de produtos novos, produtos como, por exemplo, toda a linha nova Kenwood, que é a linha 94 Kenwood. Nacional TV com quase exclusividade em vendas na linha Kenwood. E exclusividade também na linha Molinex que ele está trazendo, que é uma linha francesa. Está chegando agora a linha completa Molinex, francesa, com garantia de fábrica de um ano. Quem está trazendo é a Evadim Mitsubishi para o Brasil. E a Nacional TV já tem, a partir do final de semana, a disposição para a venda de vocês. E isso aqui para presente dia das mães, gente, deixa qualquer mãe doida, chorando. Além da forma de pagamento, quatro vezes só pela URV, aceitando equipamentos usados como parte de pagamento, a telinha branca, geladeira, fogão, frio e tal, eu estou comprando usados, com no máximo um ano de uso. Ligue para a colinha de informação. 915-7888, a gente volta já.